A UFSM dá as boas-vindas ao 39º Festival Internacional de Inverno, que teve início em 29 de julho. Neste ano, por conta das chuvas que assolaram o estado, o evento foi transferido de Vale Vênito para o Campo Sede. Normalmente o festival começa a ser organizado no mês de novembro anterior. E a gente tinha tudo organizado até o dia 1º de maio, quando a gente abriu as inscrições para os alunos. E foi exatamente o dia que a chuva começou aqui no estado e não parou mais. Então a gente esperou aquelas duas semanas para a gente ver o que estava acontecendo. A gente foi até a reitoria e a reitoria nos deu todo o apoio para que a gente fizesse o festival. A gente decidiu, junto com a comunidade de Vale Vênito e a prefeitura de São João do Poleslin e a universidade, de fazer, trazer o festival esse ano especificamente aqui para o campus da universidade. O festival é um ponto de encontro entre músicos, professores e alunos. Durante uma semana, eles ficam imersos na música erodita. É a primeira vez que eu estou aqui nesse festival, eu sou de Teixeira de Previdas Bahia, então para mim está sendo uma honra estar aqui, estar aqui conhecendo pessoas novas, conhecendo novos músicos, fazendo contato, tendo o contato de estar com outras pessoas, de fazer música com outras pessoas. Então para mim a expectativa está grande e eu estou bem feliz de estar aqui. Eu espero aprender bastante. Eu vim aqui com o objetivo de fazer aula com os professores, de tocar na orquestra e ter uma troca de informação com os colegas, com os professores e fazer um bom concerto no final do festival também. E sair daqui com bastante aprendizado. A gente conhece alunos de outras universidades também, que vêm de outros ambientes e fazer essa troca. Então tem professores diferentes, tem ensinos diferentes e aí a gente conseguir aprender mais com isso. O festival atrai professores reconhecidos e renomados em suas especialidades, vindos de diversas universidades brasileiras e estrangeiras. O festival de inverno segue até o dia 2 de agosto e conta com oficinas de aperfeiçoamento musical para os mais de 290 alunos inscritos. A expectativa é que passem mais de 3.200 pessoas aqui pelo festival de inverno. É uma das mais antigas convênios que temos entre a Escola de Música da Universidade de Georgia e as universidades na América Latina e na Europa. A Universidade de Santa Maria é uma das mais antigas que nós temos e essa parceria já tem há quase 40 anos. O festival é sempre um catalisador para todos os artistas e os alunos que participam das oficinas. São contatos que são feitos anualmente. Temos sempre audições que fazemos durante o festival para alunos que possam participar no intercâmbio que nós temos com a universidade. Eles passam dois meses conosco lá nos Estados Unidos, geralmente nas férias de verão daqui, em janeiro e fevereiro, e isso já catalisa um engatilhamento para depois eles continuarem cursos de mestrado e doutorado lá nos Estados Unidos. Neste ano, os alunos que participarem das oficinas concorrem a um intercâmbio na Universidade da Georgia, nos Estados Unidos. E para a comunidade, o festival também reserva um espaço de encontro com a música. Recitais acontecem diariamente ao meio-dia e o ensaio da orquestra, às quatro da tarde, sempre no Teatro Caixa Preta. Prédio 40 do campus da UFSM. No dia 2 de agosto, o encerramento do festival prevê um grande concerto no Teatro 13 de maio. Todas as apresentações são gratuitas e o acesso se dá por ordem de chegada.